Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o algoritmo árvore de decisão. Já vimos então a regressão linear, regressão logística, KNN, Naive Bays e agora falaremos então desse algoritmo de fácil interpretação e muito utilizado na prática, principalmente quando a gente deseja um algoritmo com alta interpretabilidade. Então a árvore de decisão consiste em um algoritmo supervisionado, ou seja, aquele que a gente tem os nossos dados rotulados, a gente tem a nossa variável resposta, sendo usado principalmente em problemas de classificação. Significa que eu não posso utilizar na regressão? Não, claro que eu posso usar na regressão. A árvore de decisão é bem utilizada na classificação, mas a gente também vê casos de regressão, ok? Então assim como o KNN, a árvore de decisão também é um algoritmo utilizado para problemas de classificação e de regressão. Ela tem como característica, né, o que a gente chama de dividir para conquistar. Então vocês vão ver que a partir do conjunto completo, né, o nosso conjunto de treinamento, a gente vai buscar realizar divisões de forma que lá no final a gente possa ter conjuntos homogêneos, tá? Então também são as famosas regras do tipo C, então, né, bem comum nas tomadas de decisão, né? Quem nunca viu um fluxograma em que a gente vai seguindo os raminhos, né, seguindo os caminhos para chegar numa decisão final? É a ideia da árvore de decisão, ok? Vocês vão ver também que lá no final o que a gente vai ter é uma divisão do nosso espaço em subespaços. E aí se aquela nova observação cair, né, em um subespaço específico, aquele subespaço é que vai definir o rótulo dessa nova observação. Além disso, é uma abordagem de cima para baixo. Vocês vão ver que a gente começa a construir a nossa árvore lá no topo, que a gente chama de raiz, e vai crescendo a nossa árvore, né, até a gente chegar ao que a gente chama de nó terminal ou folha. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Além disso, a gente fala que o algoritmo de árvore de decisão é um algoritmo ganancioso. Por que que ele é ganancioso? Vocês vão ver que a gente, né, conforme a árvore, ela cresce, ela só pensa naquela etapa que ela está atuando. Ela não pensa no futuro, né, então por isso que a gente chama de um algoritmo ganancioso. Se preocupa apenas sobre a divisão atual. Então essas são as características principais da nossa árvore. Então, basicamente, né, a gente pode pensar na nossa árvore como essa estrutura de cabeça para baixo, tá? Primeiro, lá em cima, a gente tem o nosso nó raiz, que é toda a nossa população inteira, né, ou a nossa amostra que a gente está utilizando na construção do nosso modelo. Então seria o nosso conjunto de treinamento, certo? E conforme a gente vai criando esses ramos, a gente vai gerando os chamados nós. Então aqui representados com esse círculo, né, esse formato oval aqui em marrom, a gente tem os nossos nós, tá? Os nós aqui, eles são, vamos dizer assim, momentos de parada onde a gente vai fazer algum teste. Então se vocês perceberem aqui, a gente começa com o nosso nó raiz e logo no início a gente já tem um teste. Se essa variável x1, ela for menor que um valor a2, a gente vem para esse próximo nó. Caso esse valor seja maior que a2, a gente vem para esse próximo nó aqui, certo? Então é um nó de decisão, como tem algum teste, né, para aquele atributo que está sendo utilizado naquele nó, certo? Quando eu gero então mais uma ramificação e eu não tenho mais nós, né, eu não tenho um crescimento logo em seguida, a gente chama então esse nó de nó terminal, tá? Também chamado de folha, seriam então as folhas da nossa árvore, ok? Então essa folha, ela vai estar associada a uma classe, se a gente tiver um problema de classificação ou a um valor contínuo, se a gente tiver um problema de regressão. Então a gente também tem uma denominação de que quando um nó gera outro nó, a gente tem então o nosso nó pai e o nosso nó filho, certo? Então um nó gerando outro nó, aquele que gerou recebe o nome de nó pai e o nó gerado de nó filho, certo? Então essa é a estrutura básica, o que é importante vocês levarem, né, dessa, dessa imagem? A gente começa no nó raiz, finaliza nos nós terminais, também chamado de folhas e a cada teste para a gente realizar essa divisão, a gente tem um nó de decisão. Esses nós de decisão, né, aqueles que originam outros nós são os nós pais e aqueles que foram originados são os nós filhos. Então quando a gente, né, constrói a nossa árvore, o que a gente está fazendo é dividindo o nosso espaço, né, em hiperretângulos. O que seriam esses hiperretângulos, né? A gente usa essa expressão hiper quando a gente sai, né, de algo tridimensional, né, vai além, ou seja, se eu tenho 4, 5, 6 ou mais variáveis explicativas, né, os nossos atributos, a gente já não consegue visualizar isso, né, o máximo que a gente consegue em 3D, então a gente chama de hiper, né, hiperespaço, hiperretângulo, ok? Vamos imaginar aqui no nosso exemplo que a gente só tenha duas variáveis explicativas, dois atributos, né, o atributo x1 e o atributo x2. Então o valor de x1 varia desde aqui até aqui, então a gente poderia supor, vamos, né, vamos colocar aqui desde 0 até 10, enquanto que x2 varia desde 0 até, vamos supor aqui, 20. Então a partir do momento, né, que eu vou gerando essas quebras, né, para gerar novos nós, a gente vai dividindo o nosso espaço, que aqui é bidimensional, já que a gente só tem duas variáveis explicativas, em regiões de decisão, que são os nossos nós terminais, as nossas folhas. Então vamos perceber, né, vamos observar aqui logo, né, no início, x1. x1 foi dividido em um valor a2, tá, que a gente tem aqui, ó, o valor a2, certo? Depois a gente tem o que? x2, né, após essa divisão aqui em a2, que a gente pode marcar até aqui, ó, a gente tem a divisão x2 em a4, certo? Então, aqui em x2 eu estou dividindo em a4. Então o que vocês percebem, né, que se eu tenho valores menores que a2 e o que? Menores que a4, eu tenho o nó terminal 4, que é essa área toda aqui, certo? Agora, vamos ver aqui, né, pra esse ramo aqui, x2 maior que a4, é pra cá, certo? Pra cá, maior que a4. Só que depois eu tenho uma outra divisão, em x1 eu estou dividindo em menor que a1 e maior que a1. A1 eu tô marcando aqui, ó, então é essa divisão aqui. Então, menor que a1 e maior que a4 é o nó terminal 1 e maior que a1 e maior que a4 é o nó terminal 2. Então, o que a gente tá fazendo é dividindo o nosso espaço nessas áreas, né, em que a gente toma a nossa decisão, né? Então, se uma nova observação, ela vai passando, né, por essas tomadas de decisão, ela vai cair em algum nó terminal. E a partir desse nó terminal a gente atribui este rótulo a esse nosso exemplo desconhecido, ok? Bom, e aí, dependendo do nosso problema, né, eu posso ter uma árvore de regressão ou uma árvore de classificação, tá certo? Se a nossa variável resposta for contínua, árvore de regressão, se for categórica, árvore de classificação, certo? E aí, nas árvores de classificação, o nosso valor, né, que vai ser atribuído a esse exemplo desconhecido, que é a nossa classe, né, o valor vai ser a nossa classe, esse valor, ele vai ser atribuído pela moda, né, ou seja, a classe mais frequente. Ou também poderia chamar aqui de voto majoritário. Então, se eu vejo lá que a minha nova observação, vamos voltar aqui, a minha nova observação, ela cai aqui no nó terminal 2. E eu vejo que no nó terminal 2, do meu conjunto de treinamento, eu tinha 10 observações da classe A e 7 observações da classe B. Consequentemente, então, essa nova observação que caiu no nó terminal 2 vai receber a classe A, porque eu tenho aqui, né, 10, que é maior que 7, votando na classe A, certo? No caso de árvores de regressão, como são valores contínuos, o valor que a gente vai atribuir é uma média, tá? Mas é possível você ajustar, talvez utilizando mediana, mas os softwares, né, eles costumam já trazer esse desfecho como média, certo? Então, basicamente, como que funciona a construção da nossa árvore de decisão? Primeiro, né, logo no início do nosso nó raiz, onde a gente vai fazer a primeira divisão, a gente precisa escolher um atributo, certo? Então, definido esse atributo, a gente vai fazer aquele teste para a gente verificar para qual lado vão as nossas observações, para a direita ou para a esquerda. E conforme eu vou fazendo essas ramificações, eu vou estendendo a nossa árvore de acordo com as partições, segunda etapa. Feito isso, né, a gente passa os exemplos para os nós, tendo em conta o valor do atributo escolhido, ok? Terceira etapa. E no final, a gente avalia o nosso critério de parada. Então, a gente vai ver logo em seguida, né, que a gente pode ter alguns critérios de parada para definir até que nível eu cresço a minha árvore ou eu posso utilizar, né, um crescimento completo até o final de forma que eu encontre nós totalmente homogêneos, puros, ou seja, eu não vou ter, né, nós em que há uma mistura, por exemplo, no problema de classificação de classes e depois eu tenho uma etapa posterior que a gente chama de poda. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, basicamente, o objetivo é executar uma sequência de divisões de cima para baixo, a fim de criar nós terminais, as nossas folhas, em que as classes estão bem separadas, em caso de classificação, ou o erro quadrático médio é pequeno, em caso, né, de regressão. E como que a gente define aquelas nossas variáveis que vão ser utilizadas, né, nas divisões, certo? A gente precisa ter algum critério para isso. O critério utilizado para realizar essas partições é o critério da utilidade daquele atributo para o problema de classificação ou de regressão. Então, vamos imaginar no problema de classificação. Não vai ser interessante para mim uma variável, né, que lá das minhas 10 observações iniciais, eu gere, das 20 observações iniciais, né, 10 de uma classe, 10 da outra classe, eu gere dois nós filhos em que eu ainda continuo tendo uma mistura, né, então aqui eu tenho 5 da classe A, 5 da classe B. 5 da classe A, 5 da classe B. Ou seja, essa divisão, ela foi inútil, porque antes eu tinha uma mistura de 50% de cada classe. Eu continuei tendo essa mistura de 50% de cada classe. Agora, é interessante para mim uma variável que consiga discriminar bem, né, entre as classes. Então, antes, quando eu tinha uma mistura de 10 de cada classe, com a divisão feita, né, por meio desta variável, eu consegui separar bem, né, então agora nesse nó filho, eu tenho apenas observações de uma classe, né, vamos supor classe A, e no outro nó filho, eu só tenho observações da outra classe, vamos supor, então, a classe B. Então, essa foi uma boa divisão, já essa aqui foi uma divisão inútil. Eu continuei tendo essa mistura de classes. E a maioria dos algoritmos, né, de árvore, nós vamos ver que existem vários algoritmos, tá, dependendo da forma que essas árvores são construídas e são avaliadas, mas basicamente a maioria deles utiliza uma divisão univariável, ou seja, a cada divisão eu estou utilizando apenas como critério para realizar essa partição uma variável, tá, um único atributo. E aí, os critérios de seleção, eles vão variar, tá, nós temos vários critérios de seleção, tais como impureza, distância e dependência. Então, né, se a gente tem variáveis qualitativas, em problema de classificação, a gente pode até utilizar um teste quadrado, né, já no caso de variáveis quantitativas, a gente vê muito uso de medidas de impureza, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Na maioria dos casos, nem todas as possíveis variáveis de entrada serão usadas e uma mesma variável, ela pode ser utilizada mais de uma vez, tá. É importante, gente, vocês entenderem, né, que a gente tem diversas nomenclaturas para essas nossas variáveis explicativas. Então, a gente pode chamar de atributo, preditor, variável de entrada, variável explicativa, variável explanatória, tudo isso para indicar essas variáveis que vão tentar explicar aquele desfecho, né, sendo ele um desfecho categórico, problema de classificação, ou contínuo, problema de regressão. Então, a gente vai ver aqui três medidas de partição, duas para o problema de classificação, que é o ganho de informação e o índice Gini, e para problemas de regressão, o SDR, que vem do inglês de Standard Deviation Reduction. Vamos começar, então, com o ganho de informação, né. Então, dado um conjunto de exemplos, qual atributo, né, qual variável explicativa eu vou escolher para realizar a partição? Bom, se a gente, né, avalia todas as variáveis para escolher uma delas para realizar cada partição, significa, então, que aquelas variáveis que estão no topo da minha árvore, elas apresentam maior importância, né. Então, logo de cara, no nó raiz, a gente já vê uma variável super importante. Por quê? Porque, dentre todas as variáveis iniciais que eu tinha, ela foi a que melhor realizou essa partição. Então, é importante saber também que, conforme, né, mais próximas do topo estão as nossas variáveis, mais importantes elas são. Certo? Então, o ganho de informação, essa medida de ganho de informação, mede a redução da entropia causada pela partição dos exemplos, de acordo com os valores do atributo. Então, essa redução da entropia, né, a gente vai ver como calcular. Mas, vocês devem lembrar sobre entropia, né, lá na época de escola, a gente via muito isso em química, né, que era uma medida que estava relacionada com desordem, né. Então, é exatamente isso. A gente quer ver o quanto que essa partição reduziu essa desordem, né, essa mistura de classes ou esse erro quadrático muito elevado, tá? Perdão, erro quadrático não, porque eu ganho de informação só pra problema de classificação, tá, gente? Perdão. Mas, então, a gente quer ver o quanto que, né, a gente está reduzindo dessa entropia, né. E aí, como que a gente vai calcular isso? A entropia, ela vai ser dada por essa formulazinha aqui, que é o menos do somatório de P de I vezes log na base 2 de P de I. O que que é esse P de I? Tá? É a probabilidade de cada classe, tá? Então, a gente vai ver como calcular isso com um exemplo prático. E aí, a gente tem uma entropia máxima igual a 1, indicando, então, quando o conjunto de dados, ele é heterogêneo. Então, nosso objetivo é gerar nós terminais que sejam homogêneos, certo? Em que as classes estejam bem separadinhas, né? Que eu, idealmente, né, eu esperaria o quê? Nós terminais em que eu só tenha uma classe ou a grande maioria, né, representado por apenas uma classe. Então, basicamente, o ganho de informação, ele vai ser dado pela entropia do nó pai menos o somatório das entropias dos nós filhos, certo? Então, por exemplo, numa partição binária em que eu gero dois nós filhos, eu vou somar aqui, né, vou somar a entropia de cada nó filho, tá? Só que a entropia de cada nó filho, ela é ponderada pelo número de quê? número de exemplos, tá, daquela, daquela, daquele atributo, do atributo X, em relação ao total do número de exemplos, ok? E a construção de uma árvore de classificação, ela é guiada pelo objetivo de diminuir a entropia. Então, se eu reduzo a entropia, ou seja, se o somatório da entropia dos nós filhos é menor, né, eu reduzi a essa entropia, o que que vai acontecer com o meu ganho de informação? Se essa parcela é menor, eu tenho um ganho de informação, né, eu tenho um maior ganho de informação, certo? Então, pra quem assistiu ao vídeo do KNN, né, na verdade, do Naive Base, né, que a gente utilizou o exemplo de jogar tênis, vamos continuar com esse exemplo pra talvez facilitar, né, na compreensão dos, do exemplo do ganho de informação. Então, eu tenho aqui, né, uma variável explicativa, seria o nosso atributo, a aparência e jogar tênis sendo a nossa variável resposta. Então, a gente já sabe que o ganho vai ser dado pela diferença da entropia do nó pai menos o somatório das entropias dos nossos filhos. certo? Então, o que que eu vou fazer, né, teoricamente, o meu banco de dados, ele vai ter algumas variáveis explicativas, alguns atributos. Então, pra cada atributo, eu vou fazer essa mesma análise pra ver quem vai, então, iniciar a minha divisão a partir do nó raiz. Então, no meu nó raiz, eu tenho o que? Todo o meu conjunto de treinamento, certo? com as minhas classificações. Então, eu vou calcular a entropia inicial, né, então, o nosso nó pai aqui, no caso, seria todos esses casos misturados aqui em relação a jogar ou não jogar tênis. Então, eu vejo que a entropia de jogar tênis vai ser o que? Menos o somatório, né, de P de I log de P de I na base 2. Eu tenho duas classes, então, vai ser a soma de duas parcelas. Então, eu vou ver aqui quantos aqui, né, eu tenho da classe não. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa minha probabilidade quando o I é igual a não vai ser 5 sobre 14, porque eu tenho 14 observações, vezes log na base 2 de 5 sobre 14, certo? Ó, e aqui um sinal de menos na frente. Então, mais, menos, né, então, aqui menos de novo. Agora, quando a minha classe é assim, eu tenho o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então, 9 sobre 14. 14 vezes log na base 2 de 9 sobre 14. Realizando, então, esse cálculo, a gente chega numa entropia de 0,940. Agora, né, se eu utilizo a aparência como, né, é, variável de partição aqui, o que vai acontecer? Né, eu poderia dividir em 3 grupos, né, em 3 nós filhos, sol, nublado e chuva, certo? Então, quando eu faço essa divisão para sol, nublado e chuva, eu tenho o que? 5 representações, 5 observações de aparência sol, certo? Aqui, o total é 5, nublado é 4 e chuva também é 5. Então, na hora que eu vou calcular a entropia dos nossos filhos, né, como que eu vou fazer isso? Eu vou ponderar pelo número de observações de cada categoria, que é esse, é essa parcela aqui. Então, lá para sol, eu vou ter o que? 5 sobre 14 vezes a entropia desse nó filho. Então, quando eu olho aqui, né, o nó filho sol, eu tenho o que? 2, 2 observações para sim, né, para jogar tênis e 3 para não jogar tênis. Então, a minha entropia fica menos 2 sobre 5 vezes log na base 2 de 2 sobre 5 menos 3 quintos vezes log de 3 quintos na base 2, ok? Vou repetir esse processo para cada categoria. Nublado agora, eu tenho 4 observações, então, eu pondero por 4 sobre 14 e faço o cálculo da entropia. E, por fim, para a parcela de, parcela chuva, né? Ao final, ao somar essas 3 entropias ponderadas pelo número de observações, eu chego em um valor de 0,693. Então, qual foi o ganho de informação? A entropia do nó pai menos a entropia do nó filho chegando em 0,247. E aí, vamos imaginar que eu tivesse outra variável que fosse, né, em relação ao vento, né, vento forte, fraco, normal. E aí, eu vejo que nesse exemplo, né, para vento, o ganho seja de 0,368. Tá? Tô chutando aqui um valor. Então, para tempo, né, o ganho é maior do que o ganho para aparência. Então, entre essas duas variáveis, quem faria a partição seria a variável tempo, porque ela proporcionou o maior ganho de informação. Tá bom? Então, esse tipo de avaliação é feito em cada partição. Por isso que algumas variáveis podem não aparecer e outras podem aparecer mais de uma vez. Porque depois que eu fiz aquela divisão, ao avaliar novamente para cada nó filho, pode ser que aquela variável que já apareceu, ela consiga separar melhor as minhas classes. Tá bom, gente? Então, tenho em mente isso, a cada divisão eu tenho que fazer essa avaliação de todas as variáveis disponíveis. Bom, ali a gente viu quando o nosso atributo era qualitativo, mas e se eu tiver um atributo numérico? Ou seja, se eu tenho uma variável em que eu tenho valores contínuos, ou valores discretos. Então, eu vou precisar definir um ponto de corte e criar ali intervalos, né? Então, eu vou determinar esse intervalo para que, então, eu possa fazer essa divisão e essa avaliação, certo? E aí, o que é muito comum, né? Apesar dos softwares hoje em dia já testarem vários valores, né? Vários valores para fazer essa partição, o que é muito comum é considerar quando há uma mudança de classe e buscar um valor médio entre eles. Para vocês entenderem melhor, vamos ver o exemplo aqui, né? Então, a gente tem aqui a variável temperatura em Fahrenheit e aqui a nossa resposta que é jogar tênis. Então, eu vou identificar em quais pontos eu tenho essa mudança de classe. então, aqui, era sim, né? Então, eu ordenei aqui minha temperatura, tá? De forma crescente e aí, eu vejo o seguinte, eu tinha aqui a categoria sim, depois eu tive a categoria não, ou seja, eu tive uma mudança, então, eu marquei aqui uma mudança, né? De categorias. Depois de não, eu tive sim, também tive uma outra mudança. Depois eu tive sim, sim, não, outra mudança. Então, eu vou marcando os locais onde eu tenho essas mudanças. mudanças. E aí, entre esses locais, né? Eles talvez seriam boas sugestões pra gente definir esse ponto de corte. Então, aqui, nesse exemplo, a gente pegou entre 70 e 71. Então, utilizando, né, o valor médio entre eles, a gente tem 70,5. Então, eu vou fazer essa quebra aí, menor que 70,5 e maior ou igual a 70,5. E aí, feito, né, isso, a gente consegue fazer, então, aquela nossa tabelinha pra poder calcular as nossas entropias e, consequentemente, o nosso ganho de informação. Bom, então, em relação ao ganho de informação, definido o atributo com maior ganho de informação, este será utilizado para iniciar a partição. Repete-se o processo de avaliação dos atributos até o final da construção da árvore. Outra medida, então, para problemas de classificação, né, árvores de classificação é o índice Gini, né, que ele vai medir o grau de heterogeneidade dos dados, né, então, vai medir essa impureza de um nó. O objetivo é que a gente chegue em nós que sejam mais puros possíveis. E aí, vocês vão perceber que o cálculo, né, a forma que a gente calcula, o raciocínio é o mesmo, a gente vai calcular o índice Gini do nó pai e o índice Gini dos nós filhos. E a gente vai identificar, então, né, qual foi o índice Gini, né, qual atributo forneceu é... o menor índice Gini, né, porque o índice Gini aqui, ele indica o seguinte, quanto mais próximo de zero, mais puro é o nó, certo? Já que ele mede essa impureza, né, esse grau de heterogeneidade, ok? Então, aqui, ó, no caso, pra gente calcular o índice Gini, a gente vai utilizar essa formulazinha, 1 menos o somatório da probabilidade ao quadrado, né, a probabilidade é aquela mesma que a gente viu lá no... na entropia, tá? Lá a gente tinha somatório, né, da probabilidade, vezes o log da probabilidade na base 2, agora a gente tem aqui 1 menos o somatório da probabilidade ao quadrado, certo? Então, a gente vai calcular da mesma forma, o índice Gini do nó pai menos o índice Gini do... dos nós filhos. E aí, pra mesma situação aqui, né, nossa variável aparência. Então, quando eu calculo o índice Gini do nó pai, eu vou ter 1 menos 5 sobre 14 ao quadrado menos 9 sobre 14 ao quadrado, chegando a 0,4592 de índice Gini, certo? Agora, para os nossos filhos, eu também vou fazer o cálculo ponderando pelo número de observações. Então, eu vou ter para sol, né, eu vou ter 5 sobre 14, para nublado 4 sobre 14 e para chuva 5 sobre 14, certo? E aí, eu efetuo, né, o cálculo do índice Gini de cada parcela. Então, somando tudo isso, 0,3429. Com o índice final, então, né, de 0,1163. subtrair o índice Gini do Nopai e o índice Gini dos Nossos Filhos, certo? Então, aquele, o mesmo procedimento, né, para o ganho de informação é realizado para atributos numéricos. então, definindo o atributo com maior índice Gini, repete-se o processo para cada partição, certo? Porque, visto que o índice Gini, né, ele mede a impureza, certo? Né, se a gente olhar aqui, é, vamos voltar aqui na fórmula para vocês entenderem. Então, aqui a gente tem o seguinte, o índice Gini, né, quando ele é 0, o nó é puro, certo? Então, quando eu vou avaliar o índice Gini dos nossos filhos, né, esse índice Gini, ele vai reduzir, certo? ele vai reduzir porque a gente está fazendo uma divisão e isso provavelmente já vai, né, tornar os nossos filhos um pouco mais puros comparado ao nó pai. Então, isso reduzindo, o meu valor final aqui aumenta, tá bom? Então, aquela variável que fornecer uma, uma diferença maior, a gente vai utilizar para iniciar a nossa partição e aí a gente continua da mesma forma como no ganho de informação, ok? Agora, em problemas de regressão, a gente não vai utilizar essas medidas, a gente vai utilizar uma outra medida que é a SDR, ou Standard Deviation Reduction, tá? Então, basicamente, o que a gente vai calcular é um desvio padrão dessa nossa variável resposta do nó pai e dos nossos filhos, né? E também calcular essa diferença. Então, se eu tive, né, uma redução do desvio padrão nos nossos filhos, o que vai acontecer? O meu desvio padrão final daquele atributo vai ser dado, né, vai ser maior, né? Então, o teste que provoca uma maior redução no desvio padrão é escolhido como teste para o nó. Caso aqui, quando a gente fala em teste, né, a gente pode falar no atributo, tá bom? Porque a gente sabe que em cada nó de decisão a gente está realizando um teste e esse teste é dado em cima do nosso atributo. Então, aqui, né, para a gente ilustrar, agora a gente tem como variável resposta horas jogadas, uma variável quantitativa, então, árvore de regressão, vou utilizar o SDR. Vou calcular, então, o SDR, né, ou melhor, o desvio padrão para o meu conjunto de treinamento inicial. Então, eu vou simplesmente calcular desse conjunto aqui a minha média que deu 39,8 horas e calcular esse meu desvio padrão a partir dessa minha fórmula aqui. Então, meu desvio padrão foi de 9,32. Então, esse meu nó pá inicial lá, esse meu nó raiz, tem um desvio padrão de 9,32. Vou calcular, então, agora esse desvio padrão para cada situação de aparência também ponderado pelo número de observações. Então, começando aqui com chuva, né, a gente tem quantas chuvas? 1,2,3,4,5. Então, eu vou ponderar com 5 sobre 14. Nublado, eu tenho 1,2,3,4,4,4 sobre 14. Ensolarado, eu tenho 1,2,3,4,5,5 sobre 14. E vou calcular também o desvio padrão para esses casos. Então, eu vou, né, eu tenho a nossa média 39,8, então, vou calcular o desvio padrão só para os casos de chuva. Então, eu vou calcular aqui usando o valor 25, o valor 30, 35, 38 e 48. Chego nesse meu desvio padrão final. Vou fazer a mesma coisa para nublado. Chego no meu desvio padrão para nublado. Vou fazer a mesma coisa para ensolarado. Chego no meu desvio padrão para ensolarado. Somando, então, todas essas parcelas, a gente chega aqui em 7,66. Logo, meu SDR, né, a minha redução do desvio padrão foi em 1,66. Consequentemente, aquele atributo que gerar maior redução do desvio padrão vai ser o atributo escolhido para iniciar as partições e a partir daí, a cada partição, todos os atributos são avaliados novamente a partir daquele conjunto de treinamento que permaneceu naquele nó de decisão. Ok? Bom, então, agora a gente já tem uma noção de como que as árvores são construídas, como que eu faço essas partições, como que eu escolho os meus pontos quando eu tenho atributos contínuos, atributos quantitativos, melhor dizendo. Então, a árvore é um algoritmo guloso, quando ela realiza as partições, ela só pensa naquela partição naquele momento, ela não vê a frente, ela não pensa a frente. Então, pode ser que a nossa árvore seja muito profunda, o que significa isso? Ela vai sendo construída até que a taxa de erro dela seja zerada. só que isso acaba atrapalhando. Por quê? Porque eu acabo gerando uma árvore com overfitting, ou seja, ela vai ficar perfeita para o meu conjunto de treinamento, porém, para o meu conjunto de teste, quando eu for utilizar essa árvore na prática, ela não vai ser generalizável. Então, a gente vai ter uma taxa de erro muito grande. Então, para isso, a gente precisa ou atribuir critérios de parada, ou fazer uma etapa posterior, que é a etapa de poda. Então, quais são alguns dos critérios de parada que a gente tem? A gente pode ter o número mínimo de observações em um nó a ser considerado para divisão. Então, vamos supor que eu coloque lá. O número mínimo tem que ser 20 observações. Então, se eu chego em um nó e eu tenho menos de 20 observações, aquele nó não vai poder sofrer uma nova divisão e ele se transforma em uma folha. Outro critério de parada é o número mínimo de observações em um nó terminal. Então, eu também tenho isso. Ah, eu vou definir que a minha folha vai ter que ter pelo menos N observações. Certo? A profundidade máxima da árvore, o que seria isso? Quantas divisões eu vou ter? Porque a gente viu que a cada divisão a nossa árvore vai crescendo mais. Então, qual vai ser a profundidade? Eu vou ter, se a gente pensar verticalmente, quantos níveis vão ter essa minha árvore? Cinco níveis? Dez níveis? Ok? Número máximo de nós terminais, que está relacionado com a profundidade máxima. Então, quantos nós eu vou ter na minha árvore? Quantas folhas nós terminais? Vinte nós terminais? Trinta nós terminais? Então, também é um critério de parada. No caso, número máximo. E uma medida de partição menor que um valor definido. Então, por exemplo, eu só vou realizar uma partição se eu tiver um ganho de informação de X. Qualquer ganho de partição abaixo disso, eu já não realizo uma partição. Ganho de formação, ou índice Gini ou SDR, dependendo do tipo de medida de partição. Ok? Bom, só que aí, né, a gente também pode ter a situação em que o algoritmo, né, ele vai sendo aplicado, estendendo a nossa árvore até chegar numa árvore com uma profundidade máxima, né, ou seja, até chegar ao ponto em que não, não tem mais necessidade de ter divisões porque a gente chegou em nós, que a gente considera em nós puros, né, vamos dizer assim. Então, uma analogia que eu acho bem bacana, né, é essa aqui do exemplo de um engarrafamento, tá? Então, a árvore, né, como eu falei pra vocês, ela é um algoritmo guloso, tá? Ela verifica melhor divisão instantaneamente e avançará até que uma das condições de parada especificada seja atingida. Então, vamos imaginar aqui a situação, né, esse carrinho vermelho aqui é como se fosse a nossa árvore de decisão. Então, ele tá numa fila de carros e essa fila, ela tá maior, né, do que a fila à esquerda, né, que tem dois caminhões. Então, a árvore, como ela só pensa naquele momento, o que ela faria? Mudaria de pista por achar que aqui, né, o trânsito tá mais livre. Só que ela não viu a frente, né, ela não percebeu o quê? Que essa pista tá andando a 80 km por hora, enquanto essa tá andando a 30 km por hora. Então, uma árvore de decisão com critério de parada não verá o caminho à frente e adotará uma abordagem gananciosa ao virar à esquerda. Por outro lado, se usarmos a poda, olhamos alguns passos à frente e fazemos uma escolha. Então, quando a gente define só aqueles critérios de parada, é isso, a gente não viu a frente, a gente sempre, né, a árvore, ela sempre toma a decisão naquele, naquele momento de partição sem pensar à frente. Já na poda, né, que a gente poderia chamar, né, de pós-poda, vamos dizer assim, é, a gente já vai ter uma árvore grande e a partir disso a gente vai cortando os ramos de forma a tornar uma árvore que é mais generalizável e também tenha um bom desempenho. Então, os métodos de poda da árvore são utilizados para detectar e excluir ramos e sub-árvores com o objetivo de melhorar a taxa de acerto do modelo para novos exemplos. A árvore podada se torna mais simples, tá, facilitando a sua interpretabilidade por parte do usuário. Eu acho que a interpretabilidade é uma das palavras que melhor define uma árvore de decisão. Todo mundo consegue, né, interpretar uma árvore de decisão e a gente consegue ver um modelo explícito, né, um modelo gráfico, isso que é o mais bacana de uma árvore. Então, a gente pode ter lá os nossos critérios de parada que a gente chama de pré-poda, mas a gente também pode ter essa etapa de pós-poda que a gente vai ver agora. Então, a pós-poda ela busca encontrar o tamanho adequado de uma árvore após a árvore ser induzida completamente. Então, ela foi construída até a sua profundidade máxima. É avaliada a confiabilidade de cada uma de suas sub-árvores, podando os ramos considerados não confiáveis. Dentre os métodos de pós existentes, destacam-se alguns, como redução de erro, custo-complexidade, erro pessimista, valor crítico, erro mínimo e poda por estimativa de erro. Aqui nessa nossa aula, a gente vai falar apenas dessas duas abordagens, a redução de erro, Reduced Error Pruning e o custo-complexidade, Cost Complexity Pruning. Bom, vamos começar, então, falando da redução de erros, que é o método mais simples e rápido nessa etapa de pós-poda. Esse método, ele é do tipo bottom-up, ou seja, de baixo para cima, então, ele vai realizando a poda de baixo para cima e necessita de um conjunto de validação para esse processo de poda, ok? Então, basicamente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é particionar os nossos dados de treinamento que seriam utilizados para a construção da árvore em conjuntos de crescimento e de validação. Com o nosso conjunto de crescimento, a gente vai, então, construir essa nossa árvore, né? Talvez com a maior profundidade possível. Então, aqui a gente tem um exemplo simples, né? Que seria tomada de decisão sobre jogar ou não jogar tênis. Então, a gente vê que a árvore começa com a variável aparência, então, dando indícios de que ela foi a que teve melhor desempenho, né? Foi a que reduziu a impureza, né? Reduziu a entropia e a gente vê aqui três divisões, né? Se a aparência for nublado, eu já tenho a minha decisão que é jogar, né? Eu já chego em um nó terminal. Agora, caso seja ensolarado, eu ainda passo por mais um teste antes de chegar nos meus nós terminais, nas minhas folhas, que é em relação à umidade. Se a umidade for alta, eu não jogo. Agora, se ela for normal, eu jogo. Quando a minha aparência é de chuva, eu também passo por um outro teste por meio da variável vento, antes de chegar nas minhas folhas. Se o meu vento for forte, eu não jogo. Agora, se for fraco, eu jogo. E aí que vem, né? A redução de erros. Como que a gente vai avaliar isso? Para cada nó não folha, ou seja, para cada nó de decisão, a gente vai remover temporariamente a subárvore abaixo de N e substituí-la por uma folha rotulada com a classe majoritária atual nesse nó. Vamos, então, avaliar a acurácia da árvore podada no conjunto de validação. Lembrando que também aqui, apesar de estar escrito acurácia, a gente pode avaliar também o erro quadrático médio, por exemplo, se for uma árvore de regressão. Aqui a gente falou em acurácia porque a gente está com problema de classificação. Então, o que ele quis dizer em fazer essa poda? Eu vou olhar simplesmente, aqui eu tenho minhas folhas e vou olhar quem são os nós de decisão de baixo para cima. Então, aqui eu tenho um nó de decisão. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte, certo? É o que ele mostra. Eu faço um corte aqui e aí as observações que eu tenho aqui, que vieram de aparência ensolarada, eu defino a minha classe com base no voto majoritário, certo? Então, neste caso, quando eu cortei, o voto majoritário indicou não jogar. Deixa eu apagar aqui para tirar um pouco dessa confusão do nosso slide. O outro corte que eu posso fazer é aqui, certo? Então, este nó de decisão aqui se torna um nó terminal cuja classe é dada pelo voto majoritário das observações que estão ali, né? Então, eu vejo que, para este caso, o meu voto majoritário indicou jogar. E aí, com aquele meu conjuntinho de validação que eu separei do meu conjunto de treinamento, eu vou avaliar, né? Então, eu vou passar os meus exemplos por esta árvore e vou ver ao final se, né? A classificação foi correta ou não. Então, eu vejo que, com esta poda, a minha acurácia foi de 0,78 e nesta poda, a minha acurácia foi de 0,67. Então, eu já vejo que, que esta poda aqui deu o melhor desempenho, né? Indicou o melhor desempenho, uma melhor acurácia. E aí, o que eu vou fazer é remover permanentemente o nó que resultou no maior aumento de acurácia no conjunto de validação. Esse processo, ele vai ser continuado, né? Até que a gente perceba que a acurácia no conjunto de validação, ela reduziu. Tá? Então, se eu viesse aqui e fizesse, né? por exemplo, mais uma poda aqui e eu vejo que essa acurácia reduziu, então, eu pararia na etapa anterior. Tá bom? Então, a redução de erro, né? Reduced Error Pruning é uma metodologia, né? É uma abordagem bem simples e bem rápida. Já uma abordagem também utilizada nessa etapa de pós-poda, mas já é um pouquinho mais complexa, né? É o custo-complexidade, que é um método composto por duas etapas. Basicamente, a gente considera, né? Na nossa tomada de decisão, duas medidas, tá? A gente vai ter o erro, né? Podendo ser lá a minha taxa de erro, que seria complementar da acurácia ou um erro quadrático médio, se for uma árvore de regressão e também o número de folhas, né? O número de nós terminais na minha árvore. Então, vamos ver como é que funciona essa metodologia. Então, no custo-complexidade, a gente vai construir uma sequência de árvores de T0 até K a partir do nosso conjunto de treinamento. Sendo T0 a nossa árvore original, ou seja, aquela nossa árvore lá, talvez, né? Com a nossa profundidade máxima. Não necessariamente precisa ser a profundidade máxima, mas vamos dizer uma árvore bem robusta, né? Uma árvore com muitos ramos. E até TK a nossa árvore mais simples, né? Só com o nosso nó raiz. Então, seria o quê? O próprio conjunto de dados completo, né? O nosso conjunto de treinamento completo. Em seguida, na etapa 2, a gente seleciona a melhor árvore dessa sequência, levando-se em consideração o custo estimado dos erros ou desvios de classificação, regressão, e a complexidade medida em número de folhas de cada uma dessas árvores. Então, enquanto lá a gente avaliava só o custo, vamos dizer assim, né? Só a curácia, só o erro quadrático médio, aqui a gente também vai levar em conta a complexidade, porque quanto mais folhas, mais nossos terminais, mais complexa é minha árvore, porque significa que ela tem mais ramificações. Então, o primeiro passo é construir uma árvore suficientemente grande, que a gente vai chamar aqui de Tmax, tá? Então, como eu falei pra vocês, ela não precisa ser expandida de forma exaustiva, né? Até a sua profundidade máxima, mas basta ser suficientemente grande, ok? Então, pra qualquer sub-árvore que é um pouquinho, né? Uma sub-árvore que é menor a essa árvore maior que a gente tem, a gente vai definir nossa complexidade como número de folhas aqui representado pelo módulo de T barra, tá? E seja alfa maior que zero, um número real denominado parâmetro de complexidade, certo? E a partir dessas informações, nós vamos definir uma medida de custo-complexidade chamada aqui de R alfa de T, tá? Esse custo-complexidade, ele vai ser dado pela soma do custo de erro, tá? Então, pode ser lá o nosso erro quadrático médio, pode ser a nossa taxa de erro sendo aquele valor que é complementar a curácia, mais uma parcela em que é dado por esse alfa, que é um parâmetro que a gente vai determinar, vezes o número de folhas, né? o número de nós terminais, certo? Então, aqui, frisando novamente, a gente vai ter uma parcela que é dada pelo erro da minha árvore, vezes, né, perdão, mais o nosso alfa, que é o nosso parâmetro de complexidade, e aí sim, vezes o nosso número de folhas. Porque o que acontece, gente? quando a gente gera essa nossa árvore suficientemente grande, ela vai ter um bom desempenho. Por quê? Porque eu tô fazendo tantas ramificações que o que vai acontecer é que os meus nós terminais, as minhas folhas, elas vão estar discriminando bem, né, entre as classes, ou elas vão estar proporcionando um desvio, né, muito baixo, tá? Então, o que que acontece, né, se eu simplesmente considerar, né, o custo de erro, o que que ia acontecer? Eu não ia, né, ter uma árvore podada, porque pra mim o ideal seria a árvore com maior número de nós terminais, mais complexa, porque ela vai estar acertando mais. Então, pra gente ponderar isso, a gente inclui a parcela, né, que é o número de folhas. E esse número de folhas, ele vai ser ponderado por esse parâmetro de complexidade. Então, o que a gente vai buscar aqui, né, o problema central do método vai se encontrar pra cada valor de alfa, aquela subárvore que minimiza esse meu custo complexidade. Então, vocês vão ver que os softwares, né, eles vão testar vários valores de alfa, certo? pra todas as possíveis subárvores e aí eles vão por meio de um conjunto de validação identificar, né, qual foi aquele valor de alfa que forneceu pra gente, né, é, uma melhor combinação, né, de custo de erro e complexidade. Tá certo? e aí então a gente define essa nossa subárvore que minimiza esse nosso custo complexidade, tá bom? Então, eu vou até deixar aqui no vídeo, né, um link pro vídeo em inglês, né, muito interessante que eu acho que vocês vão conseguir compreender bem o custo complexidade, já que ele utiliza algumas animações, tá? Então, eu vou deixar o link pra vocês, recomendo, super recomendo também o canal desse professor, tá bom? E aí, pra gente finalizar aqui o nosso vídeo que já tá ficando bem longo, né, a gente vai falar de alguns algoritmos, né, como eu falei pra vocês, o funcionamento da árvore, né, ele tem esse raciocínio geral, mas a gente tem vários algoritmos, né, que dependendo do problema, o algoritmo é mais eficiente que o outro. Então, dentre os algoritmos, tô citando aqui alguns, mas a gente tem vários outros, tá? Então, a gente tem o ID3, que é o mais antigo, C4.5, C5, o CART, né, o CART, o algoritmo CART, desenvolvido, né, por Bryman, ele também é utilizado no algoritmo de Random Forest, que é o nosso próximo tópico aqui do curso. Bom, vamos falar, então, um pouquinho do ID3, né, o ID3 é o algoritmo pioneiro em indução de árvores de decisão, ele é recursivo e baseado em busca gulosa. Como limitações, ele só lida com atributos categóricos não ordinais, né, os atributos nominais, perdão, atributos nominais, e os atributos contínuos, eles devem ser previamente discretizados. Não apresenta nenhuma forma para tratar valores desconhecidos, tá, valores ausentes. Então, é necessário gastar um bom tempo com o pré-processamento dos dados, no caso, em utilizar o ID3. Não apresenta nenhum método de pós-poda e utiliza o ganho de informação para selecionar a melhor divisão. Além disso, o ID3 é utilizado apenas em problemas de classificação. C4.5 já é uma evolução do ID3 e ele consegue lidar com atributos categóricos, sendo eles ordinais ou não ordinais e também atributos contínuos, ou seja, o próprio algoritmo já faz a busca do melhor ponto de corte, enquanto no ID3 você tinha que fazer isso previamente numa etapa de pré-processamento dos dados. Trata valores desconhecidos, é interessante porque ele permite que os valores desconhecidos, aqueles missing date, para um determinado atributo sejam representados por exemplo como uma interrogação e o algoritmo trata esses valores de forma especial, eles não são utilizados nos cálculos de ganho e entropia. Como medida de partição utiliza a razão de ganho que seria um ganho de informação porém ponderado, apresenta o método de pós-poda sendo também um algoritmo guloso com essa estratégia de dividir para conquistar. também utilizado apenas em problemas de classificação. Já o algoritmo CART que é esse que eu falei para vocês também utilizado na random forest na floresta aleatória ele já é utilizado tanto para problemas de classificação quanto regressão e suas árvores elas são sempre binárias ou seja, as nossas partições são sempre em duas com questões simples do tipo sim ou não. os nós que correspondem a atributos contínuos são representados por agrupamento de valores em dois conjuntos além disso dispõe de um tratamento especial para atributos ordenados e também permite a utilização de combinações lineares entre atributos o CART ele expande a árvore exaustivamente realizando pós-poda por meio do custo complexidade e como medida de partição utiliza o índice GIN bom, finalizando então o nosso vídeo sobre árvores de decisão temos como vantagens então um algoritmo fácil de compreensão uma representação gráfica intuitiva então todo mundo com certeza já utilizou uma árvore de decisão na vida seja para tomar uma decisão seja realmente de forma de pesquisa útil na exploração de dados então também a árvore de decisão às vezes é utilizada apenas para a gente ter uma noção de quais variáveis são mais importantes para o problema de quais variáveis a gente pode dar mais atenção enfim também é utilizado nessa etapa de análise exploratória também é utilizado na seleção de variáveis então vamos imaginar que você tem um grande conjunto de variáveis e aí você pode construir uma árvore aquelas variáveis que foram selecionadas na construção aparentemente então elas têm uma maior importância para aquele problema analisado tem uma sensibilidade reduzida a outliers além disso pode manipular variáveis numéricas e categóricas e é um método não paramétrico assim como lá no KNN a gente não tem aquela suposição da distribuição dos dados como desvantagens a gente tem o problema de overfitting se a gente não tiver aquele cuidado de realizar etapas de poda e outro problema muito grave da árvore de decisão é com relação a sua instabilidade o que que é isso pequenas mudanças nos dados podem causar grandes mudanças na árvore tá então ela é um algoritmo que tem essa característica de ser instável e de forma geral acaba que a árvore ela acaba apresentando um desempenho inferior aos demais algoritmos por isso a gente tem como alternativa o algoritmo de random forest que a gente vai ver no próximo vídeo que trabalha com árvores de decisão mas tenta lidar com essas com esses defeitos vamos dizer assim com essas deficiências da árvore de decisão ok então como resumo podemos falar que a árvore é um algoritmo de aprendizado supervisionado usado principalmente em problemas de classificação funciona para variáveis de entrada e saída categóricas e contínuas divisão da amostra em dois ou mais conjuntos homogêneos com base no divisor mais significativo das variáveis de entrada e o tipo de árvore mais comum hoje em dia é o cart então pessoal finalizo o vídeo com vocês e no próximo a gente pratica o algoritmo de árvore de decisão no R e no próximo